Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, o desenvolvedor anônimo Ryoshi, criador da memecoin Shiba Inu, apagou todos os tweets de seu perfil na rede social e os textos que publicou sobre a criptomoeda na plataforma de blogs Medium. Por enquanto não existem indícios de que Ryoshi tenha sido hackeado. O perfil oficial da Shiba Inu no Twitter não abordou a questão. Além de apagar os tweets, Ryoshi mudou a biografia de seu perfil. O espaço que antes o apresentava como Shiba The Leash Founder agora está em branco e a foto de perfil também foi mudada. Já no Medium, Ryoshi deixou que parece ser uma despedida pouco após apagar o conteúdo referente à criptomoeda. Eu não sou importante, um dia vou sumir sem aviso. Pegue o Shiba e siga sua jornada adiante, escreveu. O portal Watcher Guru apontou que a ação de apagar os postes no blog veio exatamente um ano após Ryoshi ter desaparecido com a publicação de seu quarto e último texto sobre Shiba Inu no Medium. Além disso, seus últimos tweets também foram feitos em maio de 2021. De acordo com seu site oficial, o Shiba foi criado como um experimento espontâneo da construção de comunidades descentralizadas pelo desenvolvedor anônimo Ryoshi, que em japonês significa pescador. Ryoshi acredita que a comunidade deveria ser formada por zenigens e substituíveis de modo a descentralizar ao máximo o projeto. Com o Shiba, esclarecemos desde o início que ninguém está no comando. Não existe um culpado, uma pessoa responsável ou entidade que possua as chaves do reino. E em maio, Ryoshi acrescentou que até o momento não possuía nenhum Shiba. O whitepaper do Shiba Inu apresenta a seguinte pergunta. O que aconteceria se um projeto de criptomoedas fosse 100% comandado por sua comunidade? Bom, enquanto alguns apontam que Ryoshi estaria sob investigação de algum governo, outros insinuam que se trata do movimento final de um grande golpe. Já para os seguidores fiéis da Shiba, tentam acalmar o fud, sigla para medo, incerteza e dúvida e retratam o sumiço como algo divino. E bom pessoal, aparentemente a moeda está normal, seus gráficos estão normais até o momento da gravação desse vídeo e vinha com uma alta de 3%. Então aparentemente não parece golpe e não parece nada demais. Só alguém que não quer ser dono da moeda desde o início. Mas vamos ficar de olho, né? Muito obrigada por terem assistido, espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais.